Então, o que me inspirou a fazer essa live, na verdade, esse conteúdo já existe, né? É um curso que eu dou, eu tenho esse curso disponível no meu site e essa vai ser uma versão mini, um mini curso, principalmente porque não dá para dar muito conteúdo para vocês aqui no IGTV, principalmente porque o curso é focado na pessoa que está fazendo e tem muitas informações que podem, obviamente, ser compartilhadas com o público em geral, ainda que de forma responsável. E é isso que eu vou fazer nesse mini curso, tá? Então, para vocês saberem, esse não é um curso completo, para você saber como é que é o curso completo, entra no site, dá uma olhada em todos os tópicos e o que você vai aprender lá. É um acompanhamento muito mais próximo, muito mais focado em quem está fazendo o curso, nos propósitos, nas intenções, nos objetivos de quem está fazendo o curso. Então, eu não vou focar em nada muito específico aqui nesse mini curso, porque eu não sou louca. Eu não posso falar, por exemplo, de emagrecimento e colocar aqui no IGTV um monte de informação que depois pode acabar gerando um monte de dúvidas e mau uso das informações, porque está relacionado e está focado num grupo seleto de pessoas que querem emagrecer. Então, o que eu vou fazer nesse curso aqui, nesse mini curso do IGTV, é dar informações que eu acredito que deveriam estar no nosso dia a dia, né? No caso, na escola e dentro de casa. Eu não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso, mas a gente aprende a se alimentar dentro de casa e na vida, durante a vida. Quem é que dá essas informações do que a gente deve comer, do que é melhor para a gente? Normalmente, a gente acaba terceirizando essa tomada de decisão e vai entregar isso para que outra pessoa defina o que é ilegal para a gente, o que é importante para a gente. E essa outra pessoa tem uma denominação mídia, propaganda, a embalagem da comida processada. E aí a gente não sabe se alimentar. A gente cresce sem saber se alimentar, se desenvolve com pouca informação sobre a nossa alimentação. Às vezes, os nossos hábitos alimentares vêm muito do nosso berço, da nossa casa. E aí a gente tem que dar muita sorte dos nossos pais saberem o que estão fazendo. E muitas vezes, eles não têm essa informação também. Também se apoiam na mídia, também se apoiam nas últimas notícias. Se o ovo faz bem, se o ovo faz mal, se o café é bom, se o café é ruim. Enfim, todos esses pontos que às vezes você fica assim, será que é bom, será que é mal? Uma hora faz bem, outra hora faz mal. Uma hora a gordura é a do porco, é a melhor. Depois, não, peraí, não é, o ovo é bom. Você tem um monte de pontos que vivem saindo e entrando de moda. E isso confunde muito. Então, a minha vontade, né? Um dos meus objetivos, assim, em falar sobre alimentação whole food plan base é ajudar essa tomada de decisão para que cada um detenha a informação necessária para fazer as suas melhores escolhas, tá? Se vocês já me acompanham aqui, vocês já devem ter visto que eu não trabalho com dieta, eu não trabalho com um menu específico para todo mundo, né? Então, às sete da manhã você come mamão com linhaça e depois às dez, meia maçã e três castanhas. Isso não funciona para mim. Essas regras de você ter que colocar uma alimentação de três em três horas não funcionam para mim, eu não vejo sentido nisso e eu vou explicar um pouco disso para vocês, tá? Por que que eu acho isso? Qual é a minha relação com essa alimentação? E por que que ela é mais indicada para a gente? Então, eu separei uns tópicos aqui para a gente falar hoje. O que está planejado para hoje? A origem da alimentação, né? De onde surgiu? Na verdade, não é nem de onde surgiu, né? Eu vou contar a história para vocês de quem foi a pessoa que entendeu essa alimentação, fez um esquema para que mais pessoas pudessem entender que alimentação é essa. Ninguém inventou essa alimentação. Ninguém tirou essa alimentação do bolso e falou olha, toma, essa daqui é a melhor. Essa alimentação já existe no mundo há muito tempo, só que alguém foi lá, deu um nome, né? Botou ali, entendeu quais eram as regras, né? Os limites da alimentação, por que que ela era a melhor, fez estudos em cima dela e eu vou contar essa história para vocês. O impacto da alimentação na sua qualidade de vida, então por que que é importante a gente comer alimentos saudáveis, por que que é importante a gente saber se alimentar em primeiro ponto. Os benefícios e as principais características dessa alimentação, tá? Esse é o cronograma para hoje. E amanhã tem mais coisas, amanhã vocês vão aprender como se alimentar, o que que está incluído, o que que não está incluído, como é que eu faço, como é que eu mudo, como é que, o que que tem na alimentação, o que que não tem. Então assim, é importante esse acompanhamento aqui nesse primeiro passo para vocês saberem de onde vem e por que que eu estou falando dessas coisas há milênios aqui, desde que eu montei esse Instagram e eu falo disso, né? Vocês devem estar cansados de ouvir eu falando dessa mesma coisa aqui. Bom, vamos lá, gente. Qual que é a grande questão aqui? De onde vem essa alimentação? Primeiro que eu falo esse nome muito rápido, eu sei, eu falo whole food, plant-based, alimentação, blá, 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 e todo mundo fica assim, quê? O que que ela falou? O que que é essa alimentação? Então, qual é o nome dessa alimentação? Whole, de integral, completo, na sua forma mais bruta, food, que é comida em inglês, plant-based. Plant-based significa que ela é a sua base, a sua matriz é de origem vegetal. Ela é exclusivamente vegetal? Não. Ela não precisa ser. E a gente vai chegar nesses pormenores daqui a pouco. Mas o importante é você entender as primeiras palavrinhas que dão o nome a essa alimentação. Whole food. Whole significa completo, integral, sem quebra, de forma integrativa, de forma total ali pra você, tá? Esse é o principal ponto dessa alimentação. Por que que ela é diferenciada? E eu vou contar aqui um pouquinho dessa história. Lá na década de 70, um americano pesquisador, ele foi, ele era, queria fazer uma pesquisa sobre alimentação. e ele foi para a China com uma equipe. Por que a China? Por que que ele foi pra China se ele tava nos Estados Unidos? Porque a China é a população, é o país, é o lugar aonde a população tem a maior similaridade genética. mesmo a galera que mora no campo, a galera que mora na cidade, a galera que viaja sempre, todo mundo é muito, muito parecido geneticamente. E é uma população grande, com variedade ambiental, ou seja, o ecossistema onde essas pessoas vivem, se elas vivem no campo, se elas vivem na cidade, se elas têm acesso a supermercados ou não, é uma variedade enorme. Então ele escolheu a China e foi estudar a população da China. O que que ele queria comprovar? Ele queria entender se rolava uma relação entre doenças crônicas e a sua alimentação. O que que são doenças crônicas? Câncer, diabetes, AVC, problemas do coração, problemas de circulação, pressão alta, asma, doenças que você não se cura. Doenças crônicas significam doenças que você atinge uma idade, fica com aquilo o resto da sua vida e às vezes nem precisa atingir aquela idade tão alta, cedo você tem, e você tem que passar o resto da sua vida com esse negócio no seu corpo, cuidando disso. Isso significa doenças crônicas, tá? Que você não consegue se livrar. Não é um resfriado, um machucado que curou, acabou. É uma coisa que vai ficar pra sempre. Legal. E o que que ele foi fazer lá? Ele queria entender qual era a relação entre o câncer e a alimentação em especial. Essa era o grande foco dele, que é uma doença crônica. Então ele foi pra lá com uma pequena equipe, fez o maior e mais extenso estudo sobre nutrição já feito na vida. Então assim, todos os estudos que fazem sobre nutrição no mundo, esse ainda é lá na década de 70, o mais completo, o mais extenso. E o estudo dele quebrou, assim, desbancou todos os conceitos sobre nutrição até então estipulados para a população humana, né? Por quê? Porque ele conseguiu comprovar que o que você come impacta a sua qualidade de vida. Que o que você come impacta se você vai ter ou não doenças crônicas quando você ficar mais velho. E antes se pensava assim, ah, genética, ah, é, sei lá, água, sei lá, qualquer coisa. As pessoas não tinham um conceito muito claro de que o que você consome impacta o desenvolvimento daquelas doenças. E ele conseguiu comprovar isso nesse estudo, que levou, sei lá, quantos anos para ficar pronto. E aí o que aconteceu? Ele entendeu o seguinte, ele pegou a galera da cidade, os chineses que moravam na cidade, e viu que a alimentação deles era de uma maneira, que a outra alimentação do campo era outra, e não sei o quê. E ele via que a incidência das doenças crônicas e principalmente o câncer variava de acordo com o... aonde essas pessoas moravam. Então a incidência de câncer era muito maior de um tipo de câncer nas áreas urbanas. Outros cânceres aconteciam nas áreas de muita... a renda era alta, mas ainda era um pouquinho mais rural. Então ele foi percebendo isso e foi vendo o que é que tinha nessas alimentações que eram tão diferentes umas das outras e que impactavam a vida daquela galera. Tá? E aí o que aconteceu? Concluiu-se que os chineses do campo, que era uma galera baixa renda, que não tinha acesso a produtos processados, que não ia no mercado todo dia, que não ficava abrindo pacotinho, tirando queijos, tirando carnes, tirando biscoitos recheados, essa galera era a galera mais saudável da China. Esse povo era o povo que tinha a menor incidência das doenças crônicas. Mesmo com idade avançada, mesmo o povo que vivia há 100 anos continuava saudável. Continuava ali com uma doencinha, uma coisinha ou outra, mas não era um troço que acabava com a sua vida, tipo um câncer. Então ele pegou a alimentação dessa galera, que é a mais saudável da China, e foi ali estudando o que é que eles comiam, o que é que tinha tão de diferente ali, para se destacar. Então ele montou, ele esquematizou, vamos dizer assim, montou não, ele esquematizou a alimentação whole food plant-based, que é essa que a gente está falando agora. Por que ele deu esse nome? Ele cunhou esse nome porque na época da década de 70 já existiu o veganismo, e o veganismo não se chamava veganismo, o veganismo se chamava alimentação plant-based. veganismo é um comportamento, a alimentação vegana na época se chamava plant-based, e ele queria diferenciar uma da outra, porque elas são diferentes. E aí ele foi lá e colocou whole food na frente, que significa integral, alimentação integral, com base vegetal. Essa é a história da alimentação whole food plant-based. Não é modinha, não é uma coisa nova. Há décadas, esse cara não inventou essa alimentação, o nome dele é Colin T. Campbell, ele está vivo, ele aparece em 99% dos documentários que você vai assistir no Netflix sobre alimentação. É um senhorzinho de cabeça branca, hiperlúcido, acho que ele tem 90 anos, ele se alimenta, obviamente com essa alimentação. Ele está no Forks Over Knives, Food Choices, está no Water Health, ele está em vários, em vários documentários que você pode encontrar no Netflix, que falam sobre alimentação. Então é fácil encontrar um monte de artigo dele, é fácil você ir atrás dessa informação e descobrir. O nome desse estudo foi publicado, que foi feito na China, se chama The China Study, ou seja, o estudo da China e você encontra para comprar, para ler, enfim, está muito fácil para você ir atrás dessa informação, tá? Esse é um resumão da história da Whole Food Plan Base. Legal. Próximo ponto, né? Próximo ponto. Principais características da Whole Food Plan Base. Qual é a grande diferença dessa alimentação para as outras? A diferença dessa alimentação para as outras é que ela vai privilegiar, vai botar a número 1, 1, alimentação integral. Ou seja, tudo que você for comer, ela, de preferência, precisa vir de uma fonte integral. Arroz integral, búlgur integral, cuscuz integral, como você for comer batata, come batata, entendeu? Não come os chips de batata. A gente precisa entender a diferença do integral e do processado. Você tem assim, eu vou dar um exemplo muito fácil. Milho. Pensa no milho na espiga. O milho na espiga é o alimento integral. Quando você pega o milho da espiga, cozinha ele, tira ele da espiga, coloca numa lata, ele já virou processado. Esse ainda não tem tanto problema assim. Esse milho da lata é de boa. O problema é quando você pega esse milho e começa a transformar ele em um milhão de outras coisas e vai parar no fandangos. O fandangos não é de boa. O fandangos não dá, entendeu? Na alimentação raw food planbase ele não é. O fandangos tá, ó, anos luz da alimentação raw food planbase. Porque ele sai do milho e vai parar no ultra processado, que é o fandangos. Tem muitos outros de milho, né? Coisas de milho. Mas entre o milho da espiga e o fandangos você tem um monte. Ah, você tem o fubá, você tem flocão de milho, você tem um monte de produtos aqui nesse meio até chegar lá numa coisa hiper processada. E é exatamente aí que a gente precisa conversar. A gente vai falar disso amanhã. Qual a diferença disso, o que você tem que privilegiar. Mas saiba já que o milho integral, como exemplo, ela tem que ser a sua base de alimentação. Então, quando você for, por exemplo, batata, quando você come batata, a gente come batata com casca aqui. Eu não tiro a casca da batata. A minha batata não necessariamente é bio, é orgânica. Eu como batata com casca. Eu prefiro a batata com casca. Tá? Essa é o entendimento. Quando você pega, assim, um exemplo que é mais detalhado, né? Pra fazer vocês entenderem melhor, porque é o que causa muita confusão. Quando eu falo das bebidas, né? A alimentação ou o Flutu & Basic, o que ela entende? Ela entende que a água é a sua e deve ser a sua bebida número um, tá? Ah, mas eu, poxa, gosto de suco. Suco não é saudável. Suco não é de fruta. Suco é... Eu pego, faço na hora, assim, fresquinho, tal. Show. Legal. Mas qual que é a diferença? Se você, por exemplo, for fazer um suco de laranja, pra você encher um copo americano, tipo, 200, 250 ml, você precisa de sete laranjas, seis laranjas grandes. Se você comer a laranja, você vai se sentir saciado. Você vai ingerir aquele bagaço, você vai ingerir aquele líquido do suco que tá naquela laranja. Você dificilmente vai comer sete laranjas. Então, esse é o raciocínio. Vai para o integral. Ao invés de você pegar, espremer a laranja, jogar o bagaço fora, e ficar só com suco, a gente vai comer a laranja. Esse é o raciocínio. Quanto mais natural, quanto mais próximo do alimento, na sua forma mais vinda da terra pra você, melhor. Esse é o principal conceito. Segundo o principal conceito, água como bebida principal. Tá? Suco de fruta, tangue, água com gás, sei lá, essas coisas que nego inventa. Água com sabor, Coca-Cola, agora, isso não, entendeu? Isso não é o principal. Você pode entrar, se você, não é, dá pra você dar uma quebrada ali e eventualmente você tomar uma coisa diferente. Mas o principal é que você beba água, tá? A outra grande diferença da alimentação, whole food plan base, é que ela não necessariamente precisa ser vegana. E aí, todo mundo fica assim, tá, tá, como assim? Amanhã eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas já adianto que não existe, não existe, até hoje, vamos esperar, mas até o momento não existe nenhum estudo que comprove que uma pessoa que é 100% vegana tenha uma saúde melhor do que alguém que pratica uma alimentação whole food plant base, ou seja, ainda baseada em plantas, em vegetais, ainda integral, mas com baixo consumo de proteína animal. Não existe nada que comprove que um vegano saudável goze de uma saúde melhor do que aquela pessoa que come integral, come saudável e come um pouquinho de proteína animal. depende de você querer ser vegano ou não, então eu tô dizendo uma informação científica, não tem nada que comprove que a saúde de um vegano saudável seja melhor do que a de um não vegano, tá, comendo a alimentação whole food plant base. Existe uma quantidade de proteína animal que você deve respeitar pra que continue gozando de saúde e não caia nos problemas dos excessos que são as doenças crônicas, que são as doenças de acumulação de excesso, tá, que a gente vai falar um pouco delas depois. Muito bom, alguma dúvida por enquanto? Alguma questão por enquanto? Coloquem suas dúvidas. Quem são as doenças crônicas? Então, asma, qualquer tipo de inflamação, qualquer tipo de inflamação, asma é uma inflamação, rinite, todas essas coisas de respiração, rinite, bronquite, todas as ites são doenças crônicas. você tem os cânceres, todos os tipos de cânceres, diabetes tipo 2, que vem de alimentação, você tem doenças do coração, doenças cardiovasculares, pressão alta, todas essas são impactadas pelo seu lifestyle, ou seja, pelo seu estilo de vida. E essa, esse estudo, né, o The Chinese Study comprovou que a genética, ela tem uma participação, mas ela tem uma participação limitada sobre essas doenças. Só porque a sua família teve câncer, não significa que você também vai ter. Só porque seu pai e sua mãe tiveram, não significa que você vai ter, significa que você tem o gene do câncer. Você tem essa predisposição, não é uma regra, não é, não tá escrito na sua sentença, no seu testamento, não tá escrito em lugar nenhum que você vai ter câncer. Você só vai ter câncer se você acionar o gene do câncer. Você só vai ter câncer se o seu lifestyle corresponder àquele que propicia o câncer. Beleza? Como assim? Eles fizeram um estudo do seguinte, todo mundo que emigrava, saía do seu lugar, ia para os Estados Unidos, chegava nos Estados Unidos, começava um lifestyle americano, ou seja, um monte de hambúrguer, de carne, de batata frita, que a gente chama de dieta tradicional americana, ela é muito rica em proteína animal, muito rica em gordura, muito rica em alimentos processados, tá? Muito bom. Então, essa aí é o standard americano. Estresse, né, pouco exercício, sedentarismo, você tem vários outros fatores ali, um monte de pressão do trabalho, todas essas coisas são fatores de lifestyle, são fatores que vão impactar a sua saúde, sim. A alimentação é um dos maiores, porque o que você realmente alimenta as suas células todos os dias, escolhas diárias, que você faz várias vezes ao dia, e vai impactar muito. Mas, a questão é, a galera que saiu, nasceu, cresceu, na China, super saudável, e migrou para os Estados Unidos, começou a ter um lifestyle americano, começou a desenvolver as doenças crônicas dos Estados Unidos. Começou a ter pressão alta, começou a ter AV6, né, que são os derrames, começou a ter doenças do coração, entupimento cardiovascular, você começa a ter diversas doenças crônicas que não apareciam lá, na origem delas, na população de origem. Por que que agora está aparecendo? Significa, então, que durante o voo da China até os Estados Unidos, a genética delas mudou? Será a altitude o grande problema? Não, lifestyle. 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 Então, só porque você tem uma genética incrível, seus pais são atletas e você come mal, atenção. Agora, se seus pais têm uma saúde ruim, têm um histórico ruim na sua família, e você vai lá e faz as coisas de forma consciente, se alimenta, se exercita, faz o seu gerenciamento do estresse, você está num caminho muito melhor do que o cara que é filho de atleta e não faz isso, entendeu? Então, a genética, ela tem uma participação muito pequena se a gente comparar com a participação das suas escolhas diárias. O que faz as pessoas desenvolverem doenças crônicas na velhice não é a genética, são as escolhas que elas fizeram durante a juventude, tá? por isso que a gente chama de doenças do excesso, doenças que aparecem quando você está mais velho, porque você foi, como fala assim, tipo, não cuidou, não foi cuidadoso com a sua saúde quando você era mais novo, e aí aquilo foi se acumulando, quando você fica mais velho, você tem as doenças, aí as pessoas acham que é velhice, que o câncer, que a pressão alta, que a diabetes, ela faz parte do envelhecimento, e não faz, tá? Desculpa te dizer, elas não fazem parte do envelhecimento, não está escrito em lugar nenhum, desde que a população humana começou a se estudar, de que quando você fica idoso, você tem que ter diabetes ou tem que ter pressão alta, significa que durante a sua juventude, você não cuidou da sua saúde, você não teve cuidados da sua alimentação principalmente, e aí você desenvolveu aquilo quando você ficou mais velho, entendeu? Então, uma das principais digo assim, benefícios da alimentação Whole Food Plan Based é exatamente essa longevidade com saúde, e você tem um monte de populações que mostram isso, então, por exemplo, quando eu falei do consumo da carne na alimentação Whole Food Plan Based, que é diferente da vegana, eu vou falar um pouco mais disso amanhã, mas assim, o que eu queria contar era assim, basicamente, quando eles estudaram as populações da China e viram que elas eram as mais saudáveis da China, elas viram que o consumo de proteína animal era muito baixo, muito baixo, era uma coisa muito pontual, ou seja, assim, vou fazer uma sopa de legumes e aí eu vou colocar carne para dar sabor, eu vou colocar uns pedaços de carne, vou temperar com bacon, sei lá, qualquer coisa de proteína animal e aí essa sopa vai ficar com sabor, a proteína animal, ela é cara, ela é custosa, ela é uma fonte muito de privilégio, entendeu, para aquelas populações na China que estão em um ambiente rural, então, sei lá, um frango que era batido, ele era consumido pela família inteira e tinha que ser consumido em tudo, né, todo, cabo a rabo, e não um pedacinho, eu sou como a coxa, eu sou como o peito, sei lá, entendeu, todo dia eu como um peito de frango e aí você começa a ter um problema, eles não podiam matar um frango todos os dias e consumir somente o peito, não dá para ser assim, então, todos eles deveriam consumir um pouquinho, aquilo alimentava uma família de 10 pessoas e muito pontualmente, muito pontualmente, a maior parte da alimentação vinha da produção pessoal, né, o cara está em um ambiente rural, ele vai plantar o que ele vai comer, ele vai plantar, vai ter a horta, vai ter a sua plantação de arroz, vai ter, enfim, vai trocar a comunidade, é daí que vem a alimentação dele, quem tinha poder aquisitivo, que estava nas cidades, tinha acesso aos produtos mais premium, mais caros, que são as carnes, que são os produtos de origem animal e que são também os processados, quem é que pode entrar no supermercado e comprar batatinha ou biscoito recheado, não é o cara que está no ambiente rural, é o cara que está na cidade, que tem o poder aquisitivo, que tem o supermercado vendendo aquilo, então a saúde dessas pessoas era penalizada e aí na velhice apareciam essas doenças crônicas e se você pensar na nossa sociedade, isso também acontece com a gente, por exemplo, tem muitas coisas que a gente acredita, né, que a gente dá o voto como se fosse, tipo, parte do envelhecimento, ganho de peso, vocês acham que conforme a gente a gente vai envelhecendo, a gente vai tendo mais dificuldade de perder peso ou a gente vai ganhar peso obrigatoriamente, o engordar, o ganho de peso não é uma consequência do envelhecimento, não é, existem diversas populações que não tem a sua população idosa obesa, não tem a sua população idosa com problemas de ganho de peso, eu vou dar um exemplo aqui classicíssimo que é a população japonesa, que inclusive é uma das mais saudáveis, né, então você tem a população japonesa que come pontualmente a proteína animal e a gente fica com essa ideia de que, por exemplo, ah, eu vou no restaurante japonês e vou comer comida japonesa, né, o restaurante japonês, o sushi, o sashimi, não é o clássico da comida japonesa, são comidas festivas, aquilo não se come no dia a dia, fazer sushi dá trabalho, então assim, não dá pra você ter aquele consumo exagerado de carne e nem de rolinhos bonitinhos todos os dias, se você vai pro Japão e experimenta a comida japonesa, são muitos legumes, é o miso, são coisas refogadas, né, os legumes refogados são as massas de bifum, né, que é de arroz, que é de feijão, não é a carne, não é o peixe, não é aquela profusão de proteína animal, então, óbvio que hoje em dia, você tem as alimentações tradicionais, já não são as mesmas também, né, você vai num centro urbano, você vai em Tóquio, você vai comer comidas processadas, né, e não a comida tradicional japonesa, bonitinha, dos antepassados, que é a alimentação que eu tô comentando, tá? Então é importante vocês saberem de onde vem e é importante vocês saberem que existem estudos em cima disso, muitos estudos, tá? Então quando vocês veem assim, por exemplo, a alimentação, sei lá, é cetogênica, né, alimentação que é reduzida de carboidrato, aumento de gordura e de proteína, a alimentação nova, gente, não existe alimentação nova ideal, existe alimentação perfeita pro ser humano, alimentação perfeita pro ser humano, que é a que preserva a sua saúde, que te mantém com altos níveis de energia, que é aquela que faz o seu intestino funcionar, que você não tem pesão de ventre, que é a que evita que você tenha picos, né, e quedas de imunidade, picos não, né, só queda de imunidades, do seu sistema imunológico, que mantém a sua saúde intestinal, saúde intestinal não é só se você vai no banheiro ou não, é se a sua microbiota, se todas as bactérias que moram dentro da sua barriguinha, se elas estão saudáveis, e são elas que dizem se você está saudável, se o seu cabelo cai muito, se a sua unha quebra, se você tem espinha, se você tem alergia alimentar, se você tem rinite, se você tem bronquite, tudo isso é, se você tem candida, isso tudo é ditado pela sua alimentação, e é por isso que eu acho que é democrático vocês terem essa informação, porque a gente não aprende isso em lugar nenhum, e eu tive que fazer cursos especializados, cursos fora do país, para poder aprender essa alimentação, para poder aprender a me alimentar, a cuidar da alimentação da minha casa, e a montar cursos para as pessoas fazerem isso na casa delas, então é importante para mim que vocês entendam o conceito e faça sentido na cabeça de vocês, se vocês tiverem qualquer dúvida, gente, coloca aqui para eu não sair atropelando, e eu não responder ninguém, tá bom? Eu vou voltar a esse negócio das dietas muito loucas que a gente vê por aí, as dietas da moda, as dietas de perda de peso extrema, isso não faz o menor sentido para o seu corpo, para você, para o seu sistema, não faz o menor sentido, essas dietas que a gente encontra também, existem alimentações, por exemplo, estratégias alimentares, né, que ficou muito famoso aí uns anos atrás, que é da alimentação focada na estética, né, a nutrição estética, o que é a nutrição estética? É uma alimentação que você tem que fazer, que você tem que não, né, que você escolhe fazer durante um período para obter objetivos estéticos, então é aquela do mamão com linhaça, do frango com batata doce, né, essas alimentações assim que são muito restritas e pouco, não fazem muito sentido e que elas não devem ser mantidas por muito tempo, normalmente você faz por um, dois meses e a galera mantém isso sem saber, copiando as dietas dos amigos ou então indo em nutricionistas que não são exatamente muito informados do que é uma alimentação saudável para o corpo humano, pegam ali conceitos, misturam e te empacotam pra você comprar por 400 reais uma alimentação pra ficar gostosa pro verão e aí isso gera impactos, gera impactos na sua saúde, gera impactos na sua imunidade, gera impactos no seu metabolismo, gera impactos de médio e de longo prazo, tá? Então assim, é um verão que se você conseguir, né, manter o peso e tal, não sei o que, mas que não tem benefícios a médio e longo prazo e eu sei que a gente fica sempre pensando assim, poxa, mas eu quero só pra esse verão e tal, depois eu volto a comer direito, os impactos, gente, essas alimentações são custosas pra você, pro seu corpo, não é de graça, tá? Vou dizer aqui muito claramente, quando você faz dietas restritivas, quando você escolhe cortar alimentos, grupos alimentares da sua alimentação, tira, por exemplo, demoniza os carboidratos, isso tem um preço, e o preço é muito alto, muito alto, eu não acho que vale a pena, eu acho no meu conceito de alimentação, os alimentos não deveriam ter um papel demonizado, deveria ser uma alimentação muito mais intuitiva, deveria ser algo prazeroso, e é assim que a gente constrói um relacionamento saudável com a nossa alimentação, com os alimentos em si e mantém uma alimentação saudável, tá? Vamos lá, Gi, existe idade mínima pra começar a Whole Food Plan Base, como na introdução alimentar para bebês? Não existe uma idade mínima, tá? É importante essa sua dúvida, não tem idade mínima, quanto mais cedo, inclusive melhor pra gente implementar a Whole Food Plan Base. A Gilberto perguntou, e sobre o jejum intermitente? Jejum intermitente, gente, tem um monte de questões sobre o jejum intermitente, tá? Eu não sou fã do jejum intermitente, principalmente esses que são falados abertamente, assim, de que, sei lá, quantas horas, cinco, mês, não sei o quê. Eu sou muito fã do comer intuitivo. O que é o comer intuitivo? Comer intuitivo é quando você para e presta atenção no seu corpo e entende, eu estou com fome ou eu estou com vontade de comer. Muitas pessoas comem porque estão entediadas, comem porque estão nervosas, comem porque querem levantar da sua estação de trabalho e ir ali fazer um snack é uma forma útil de você sair daquela mesmice do dia a dia, comem porque tá na hora de comer, tipo, ah, deu meio-dia, a hora do almoço eu vou almoçar. Comem porque estão ansiosas, estão nervosas, comem porque, por exemplo, quando você entra num cinema, é comum, é esperado que você vá assistir um filme e comer pipoca. Será que você estava afim de comer pipoca mesmo? Será que era a hora de você comer pipoca? Será que você estava com vontade de comer pipoca? Ou era só por causa do cheiro? Ou era só porque todo mundo estava comendo? Então, existem muitos motivos para as pessoas comerem. O menor deles é a fome. muito poucas pessoas comem porque estão com fome, tá? Eu estou dizendo, ok, gente, estou falando da nossa bolha, tá? Não estou falando da galera que passa fome, obviamente, estou falando da nossa bolha, né, de classe média, de pessoas que podem ir até o mercado e comprar comida sem se preocupar, que sabem, né, o preço das coisas e podem ir, enfim, escolher o que estão comendo, tá? Então, muito raramente, hoje em dia, nós, eu, você aqui, comemos porque estamos com fome. E o comer intuitivo é a gente se conectar com isso, a gente se conectar com o nosso corpo e entender, estou com fome ou estou com vontade de comer? Estou com fome ou estou ansiosa? Estou com fome ou estou entediada? Então, tudo isso é diferente. E aí você vai começar a ver que você precisa de muito menos comida do que você está comendo. E aí, esse jejum intermitente já não é necessário, porque o jejum intermitente, ele vem como uma regra. E aí, de novo, para mim, é um relançamento de uma dieta restritiva, que vai dizer para você o horário que você tem que comer e o horário que você não pode comer, que você tem que comer de três em três horas, precisa do seu intervalo, porque você malhou, porque não sei o quê. Então, assim, o jejum intermitente é uma releitura das regras que eu vejo, tá, gente? Das regras e da terceirização que nós fazemos das decisões alimentares que nós tomamos. Entendeu? Outra coisa que é terceirização também, que acontece muito quando a gente recorre à embalagem das coisas para dizer para a gente se aquilo é bom ou mal. Por exemplo, eu tenho certeza que todo mundo aqui já comprou um pão porque estava escrito na embalagem que ele era integral e que ele tinha mais fibras. Ou que aquele mercado, aquele biscoito que você comprou no mercado que estava dizendo que era saudável, que era, sei lá, apoiado pela instituição do coração do Brasil, sei lá, da onde, porque ele tinha mais fibras. E aí você foi lá e comprou achando que fazia bem. Então, vocês entendem a quantidade de inputs e de informação sobre nutrição que chega para a gente diariamente sem a gente perceber e essa é a grande questão. Se a gente não tem informação de qualidade, que é o que eu pretendo passar para vocês nesse minicurso, a gente vai ficar sempre suscetível à dieta da moda, ao que estão fazendo para perder peso, ao que a gente viu na embalagem do produto, ao que a gente ouviu falar que o médico da amiga foi, se a gente não tem esse núcleo duro de informação de qualidade, é difícil se defender. É difícil a gente conseguir separar o joio do trigo, do que é uma informação de qualidade e o que não é. A gente saber se aquilo vai fazer bem para a gente ou não, tá? Comer intuitivo faz parte dessa sabedoria que o seu eu interior sabe. Você sabe se você está com fome ou não. Ninguém vai te dizer e ninguém pode te dizer se você deve comer ou não, se você está com fome ou não. é você que tem que saber e esse é o meu trabalho é te ajudar a entender isso é te ajudar a se conectar com isso e pensar assim cara, não preciso comer agora. Por que eu estou comendo agora? Porque disseram que meio dia era a regra do almoço, entendeu? Então, não. Então, tipo, eu almoço a hora que eu estou com fome. Posso fazer isso então eu vou fazer isso, tá? Legal, gente. O que mais? Vocês escreveram. Amei comer intuitivo faz muito mais sentido para mim. Pois é, para mim também. Mudou a minha vida, assim, tipo, depois que eu perdi peso, ixi, fiquei livre de ficar pensando o que eu tenho que comer agora, o que eu vou comer agora, ai meu Deus, daqui a três horas eu tenho que comer de novo, tipo, sai, sai, aqui ó, faz limpeza espiritual dessas coisas ruins que ficam falando para você comer e você simplesmente fala assim, não, eu vou comer quando eu estou com fome e quando eu estiver com fome aí eu vou olhar e falar assim, é, acho que eu quero comer uma banana. Hum, não, estou com uma fome, acho que eu vou comer isso aqui. Fica muito mais fácil decidir, tá? O meio intuitivo é respeitar o seu corpo, mudou a minha vida. Muito bom. E sobre o medo de comer glúten. Ai, gente, então, amanhã vamos falar do glúten também. Glúten, as pessoas com medo do glúten. Amanhã vamos falar sobre o glúten. Amanhã a gente vai falar sobre as escolhas também, sobre o que que é, como vocês vão escolher, pirâmide alimentar, enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? É, outro ponto que eu queria falar com vocês, extra aqui, mais perguntas podem mandar, gente. Não fico falando, esqueci. Eu falei das embalagens. Ah, sim, quem apoia? Quem está, assim, chancelando, né, falando assim, olha, estamos aqui apoiando a alimentação Whole Food Plan Base. Isso é importante também que vocês ficam achando às vezes, que é só um núcleo de gente, hip-chique, que fica falando de alimentação integral. Não, não é. A ONU apoia, tá? A ONU e a FAO. A FAO é a organização que fala de alimentação e agricultura dentro da ONU e eles já falaram várias vezes que a alimentação mais saudável, a melhor, a mais preventiva de doenças crônicas é a alimentação Whole Food Plan Base para a humanidade. Então, não adianta vir com esse papo de que você tem a genética sei lá da onde, então você não se dá bem com carboidrato. Querido, antes de você ter a genética sei lá da onde, você é ser humano, tá? Vou fazer aqui, por exemplo, quando você está sei lá, um urso, urso, você tem um urso no Brasil, urso no zoológico do Rio de Janeiro. Aí você olha para o urso e fala assim, olha só esse urso no Rio de Janeiro. Aí você vai para Berlim e visita o zoológico de Berlim e vê um urso lá dentro do... Você acha que só porque eles estão em lugares diferentes eles vão ter que ter alimentações diferentes? Não! Não importa onde você esteja, você continua sendo um ser humano, você continua precisando do mesmo tipo de alimentação que eu, que todo mundo que está aí assistindo precisa. Então, não é porque as pessoas estão em lugares diferentes que vão precisar de alimentações diferentes. Vai mudar assim, clima, frio, no frio você come mais alimentos concentrados em gordura porque o seu corpo precisa e você come mais. Mas não significa que você não me dou bem com carboidrato. Não existe isso, tá? Desculpa, não existe isso. Então, muitas organizações mundiais estão apoiando a alimentação Whole Food Plan Base. Tem vários médicos que já escreveram artigos e mais artigos e livros sobre alimentação Whole Food Plan Base. Vocês podem ver os documentários, vejam os documentários da Netflix pra vocês entenderem o movimento que é pra trazer essa Whole Food Plan Base pra cima, né? Pro conhecimento das pessoas pra suprimir esse poder horroroso que as dietas low carb estão tendo sobre a população e causando efeitos hiper nefastos na nossa sociedade. Quando você pensa nas doenças crônicas de pessoas, queridos, amigos, câncer é o motivo número, acho que, 3 de morte no mundo. Câncer, doença crônica. O motivo número 2 de morte no mundo são os derrames, os AVCs, tá? O motivo número 2 de morte no mundo. O motivo número 1 disparar, você juntar todas as guerras, acidente de trânsito, tudo não chega ao número de mortes que as doenças coronárias têm no mundo. Doenças coronárias, entupimento de veia no coração, você faz seu ataque cardíaco e morrer. Então, isso são escolhas diárias, isso é uma consequência de escolhas diárias, de estilo de vida, alimentação, como você lida com estresse, se você se exercita, entendeu? São essas 3 grandes escolhas que você tem que fazer diariamente e a principal delas que tem mais impacto na sua vida, na sua qualidade de vida é a sua alimentação. Então, cuidem da alimentação de vocês hoje para que vocês sejam uns velhinhos de boa praça de amanhã, não deem trabalho para as pessoas, para os filhos, para os netos e possam gozar da vida até muito mais tarde, até muito longevos, entendeu? Legal. Com relação à compulsão alimentar por doces, comer intuitivo ajuda? Ai, queridíssima, então, é o ponto principal, né? Assim, só consegui contornar a minha própria compulsão alimentar quando eu entendi e implementei o comer intuitivo. a gente sabe que as dietas restritivas estão por trás da maior parte dos comportamentos compulsivos alimentares que a gente encontra por aí. Então, também falo disso no meu trabalho, né? Na parte de consultoria completa e o comer intuitivo é o primeiro passo, é o se ouvir, né? A gente sabe que a alimentação natural, alimentação saudável, ela te ajuda muito com a compulsão alimentar porque ela desencoraja gatilhos em você. Quando você está alimentado, por exemplo, você não vai ter uma compulsão alimentar por um saco de cenoura crua, dificilmente. Você vai ter uma compulsão alimentar por coisas hipercalóricas, por chocolate, por bolo, por coisas assim, doces ou por salgadinhos. quando você está, o seu corpo está alimentado, ele para de te enviar sinais de fome, ele para de te enviar sinais de desejo. Então, o primeiro passo é a gente manter o seu corpo, é ajeitar a sua alimentação para que o seu corpo esteja satisfeito. E aí, depois, a gente vai trazendo esse comer intuitivo para você conseguir entender, não, isso aqui é uma ansiedade, isso aqui é um tédiozinho, isso aqui é uma fome, eu vou comer uma, vou me alimentar, eu não vou comer, vou me alimentar. Então, sim, faz parte desse processo de cura da compulsão alimentar. Inclusive, a maior parte dos meus clientes de consultoria são pessoas que lutam com a compulsão alimentar. Muito bom. Chocolate, compulsão por chocolate. Pois é, tem várias formas de a gente contornar isso e se doutrinando, e aprendendo a contornar isso. A alimentação natural é a primeira delas. Com certeza, a alimentação integral natural é a primeira delas. E depois a gente vai vindo com outras coisas, o comer intuitivo sem dúvida anda ali de mãozinha dada. Tá bom? Quando eu dou esse curso para as pessoas, a gente tem um bate-bola, a pessoa fala quais são as dificuldades, quais são os medos, o que ela aprendeu sobre alimentação, se ela tem conceitos, eu vou desconstruindo esses conceitos, esses misconceptions, esses conceitos errados que a gente vai crescendo. Então, por exemplo, batata engorda, não posso comer batata à noite, não posso comer pão, não posso isso, não posso aquilo. A gente vai desconstruindo isso juntos. Então, acaba que leva uma hora, uma hora e meia, mas sou eu e a pessoa falando. Acho que como sou só eu, falei, consegui fazer em uma hora. Muito bom. Se eu vou gravar a live, a live vai direto para o IGTV e fica salva lá, tá? Eu vou botar aqui o nomezinho dela certinho e amanhã a gente tem a número 2. Então, gente, para todo mundo que está aqui, muito obrigada pela presença de vocês, primeiramente. Se vocês quiserem enviar essa live para as pessoas, eu agradeço muito. Marquem os amigos de vocês. Para mim, pessoalmente, vou falar aqui de uma eu-missão, tá? Giovana, nada a ver com nada que está acontecendo. Minha missão pessoal é informar, informar o máximo de pessoas possível para que elas possam fazer as suas próprias escolhas. Por quê? Porque eu sou contra a indústria de alimentos. Primeiro ponto. E depois, porque eu acho um absurdo a gente crescer sem saber se alimentar. Você não ensina um cachorro, um cachorro, ele cresce sabendo o que ele tem que comer. um mantílope cresce sabendo o que ele tem que comer. Nós, seres humanos, terceirizamos essa tomada de decisão. A gente falou assim, eu vou mandar um nutricionista me dizer o que eu tenho que comer. Eu vou dizer, eu vou pegar aqui o input da indústria. Eu vou ver que essa embalagem disse que é saudável para mim. Eu vou comer esse biscoito aqui porque disse que é saudável. Eu sou muito contra isso. A gente tem que ter o poder, porque conhecimento é poder. Então, marquem os amigos de vocês, enviem essa live que vai ficar salva, para os amigos de vocês, para que a gente possa educar mais pessoas, para que elas entendam as escolhas que elas precisam fazer, tá? E que isso fique fácil para todo mundo, porque é assim que a gente consegue ter o poder nas mãos. E o que é mais anárquico e mais importante do que saber alimentar o seu próprio corpo, conseguir entender o seu corpo e saber o que você precisa. Então, são essas informações que para mim são muito valiosas passar, tá? muito legal, gente. Então, olha, para a aula de amanhã, para a nossa aula número 2 de amanhã, a gente vai falar sobre a pirâmide Whole Food Plan Base, ou seja, todos os detalhes do que você tem que se alimentar, do que você tem que fazer, quais são os alimentos que estão ali, por que outros não fazem parte dali, o que você tem que privilegiar, por que você tem que privilegiar certas coisas e outras não, essas informações todas de amanhã, informações mais práticas. Eu não consigo dar uma consultoria por live de Instagram dizendo para você se o que você está comendo está certo ou está errado. Então, qual é a minha dica para vocês? Façam um exercício mental hoje, acabou aqui a live, façam um exercício mental. Vocês sabem o que é uma pirâmide alimentar? Acho que vocês já viram, tipo aquelas pirâmides que aparecem assim, na base, coma, sei lá, macarrão, essas coisas que tem muito nas páginas do governo, que promovem essas alimentações. E aí você vai lá, faz a sua pirâmide alimentar, uma pirâmide que reflita o que você come hoje, tá? Hoje, eu estou comendo dessa maneira. Ah, mas é pandemia, ah, mas eu estou viajando, ah, mas... Não importa, é o que você está comendo naquele momento. E aí, depois você guarda essa pirâmide para amanhã. E amanhã, a gente vai falar sobre a pirâmide da Whole Food Plan Bases, você vai lá e compara, porque com a sua e com a da Whole Food Plan Bases, você consegue promover as mudanças que você precisa na sua alimentação, tá bom? Essa é a minha dica de dever de casa, de reflexão, de auto-reflexão da sua alimentação para que você possa tirar o máximo dessa aula de amanhã, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai falar de densidade nutritiva também, então, tipo, como variar a alimentação. Estejam aqui, adorei muito ter vocês aqui, faz muito sentido ter essa troca com vocês, obrigada e vejo vocês amanhã, tá bom? Um super beijo, gente. Tchau. Tchau.